Pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o André Luiz do grupo Criadores de Discos Brasil aqui no Facebook Tô fazendo esse vídeo aqui pra dar uma dica pra vocês, tá tendo um sorteio aí no grupo De dois produtos novos aí, da Aquahute Quais são esses produtos? É esse daqui ó, Amazona Tracy Ele fornece todos os elementos traço e micro traços pros peixes, tá? E o Amazona Úmica, o que esse produto faz? Ele fornece todas as substâncias úmicas para os discos e os peixes amazônicos Então tipo quem tem a cara disco selvagem no aquário ou até o híbrido mesmo comum Pode estar utilizando esse produto aqui Ele simula o início da estação chuvosa na natureza Então ele vai fazer essa... vai simular isso dentro do seu aquário E automaticamente vai estimular a reprodução, tá? Ele é rico em moléculas bioorgânicas complexas E também estimula o crescimento das plantas Então a gente vai estar sorteando dois potes desses aqui ó Um de cada, né? Inclusive são esses aqui ó, estão lacrados Pra quem participar Tem que compartilhar a gincana A publicação, no caso, do sorteio E tem que postar uma foto do seu aquário com disco ou bandeira Não esquece de compartilhar em modo público, tá galera? Então tem que fazer isso daí pra estar concorrendo O sorteio vai ser agora no próximo sábado No dia 2 do 11 de 2019 Às 14 horas Eu vou estar divulgando o ganhador Aí cada pessoa ganha um número Aí eu vou colocar esses números numa urna E vou sortear pra uma pessoa, tá? Então é interessante esses produtos aqui ó Lançamento, tá? Já estou utilizando Aqui são os... vou agora separar esse aqui ó Aqui são os meus ó Já está até com o lacre rompido aqui Já estou utilizando na água Esse aqui é legal Ele dá uma... uma tonalidade legal na água É... tem duas... vai fazer três semanas que eu estou utilizando os produtos da Aquahute O que eu estou achando no meu aquário? Eu estou achando a coloração dos peixes mais... é... bonita A coloração bem mais intensas E eu estou vendo que os peixes estão querendo desovar direto Só não está desovando com frequência Por quê? Porque a temperatura está a 29, 30 graus Os peixes, eles... os discos, os bandeiras gostam de desovar em 27, 28 Então... eu estou anotando isso daí Estão comendo normal, tá? Não é propaganda enganosa Eu só divulgo o que eu utilizo e... e apoio quando eu vejo que vale a pena Tá bom galera? Então só pra falar rapidamente ó Aqui é o Guardian É lançamento também É um anticloro com vitamina C e aloe vera O aloe vera ajuda na mucosa dos peixes, tá bom? Aqui é o Bacter Free Eu não estou usando pra tratamento Eu estou usando ele pra... depois da TPA Porque quer ou não As botas que eu estou no aquário, os discos Eles estressam um pouco na hora que você está fazendo a TPA E com a utilização desse produto aqui Deixa eles calminho, tá galera? Eles ficam calmos, não ficam agitados Se deu algum ferimento no peixe na hora que ele estiver fazendo TPA Algum raspar no tronco, numa rocha aí Isso aqui é um cicatrizante natural também Ele também pode ser usado pra infecções de pele Nadadeira ruída, olhos esbranquiçados, tá? Ele restaura a mucosa também Ele é fungicida e bactericida leve Não afeta a biologia do aquário, tá galera? Aqui é o Vita Plus Ele tem todas as vitaminas do complexo B e vitamina D3 Eu utilizo uma gota pra 3 litros, tá? Ou então eu coloco na ração E aqui é o Garlic Garlic Plus Eu estou utilizando ele na ração que não tem alho Eu já tenho ração com alho Uns gostam de alho, outros não na ração Eu acredito que vai proteger mais Pros peixes não terem verme, tá? Eu acredito que o alho Posso estar enganado Mas acredito que o alho, a função dele é essa daí Até hoje meus peixes é difícil ter verme, tá? Esses dois aqui, ó O Warm Destroyer e o Foreign Curie Eu não utilizei ainda Por quê? São produtos... Esse Warm Destroyer é pra tratamento interno Intestinais Tipo verme, por exemplo E aqui é pra tratamento externo, tá? Então toda vez que eu for fazer um tratamento externo Tipo Kostia, Odínio Ele trata isso daqui Então Não vou falar desses aqui por enquanto Porque eu não estou utilizando Quando eu for utilizar Eu vou falar só deles, tá bom? Então esses dois aqui, ó Eu tenho aqui por prevenção O dia que der um probleminha interno ou externo Eu já tenho os produtos aqui Não esperem, pessoal O peixe de vocês É... Avançarem com a doença Tá? Independente da doença que deu Não espere avançar Independente do remédio que vocês forem utilizar O produto Não espere avançar Pra querer separar Percebeu? Já separa Igual o buraco na cabeça Nasceu a espinha Já separa, pessoal Tenho produtos em mãos Eu recomendo esses aqui Não tenho condições de ter esse daqui O produto que cabe no seu bolso Já separa E já faz o tratamento Pra depois que tiver avançado E vocês não conseguirem Um resultado satisfatório Pra não culpar a marca X Marca Y Isso é muito importante Tá bom, pessoal? Todo cuidado É pouco Tem que ter atenção redobrada Com os peixes, tá? O peixe, às vezes, fica na aquária Ali, o aquarista Não dá uma atenção Não observa o comportamento dos peixes Aí quando dá uma doença Quando vai ver O peixe não tá se alimentando Aí quer tratar da noite pro dia Não Todo tratamento tem o seu período Todo tratamento tem a sua quantidade necessária de ML Tanto pra água Todo tratamento tem a sua quantidade de TPA Então tem que ser uma coisa cautelosa Aquário é paciência Aquário é equilíbrio Aquário não é brinquedo Não é tablet Não é aplicativo virtual Tá, galera? Então muita atenção Beleza, galera? Aqui fica a dica de hoje Participa do concurso lá Que tá tendo no grupo Do sorteio Pra vocês ganharem Lembrando que o frete É por conta do ganhador E se o ganhador for de São Paulo A gente pode entregar em mãos Em uma das estações Tá bom, galera? É o Amazônia Amazônia Umic E Amazônia 3 Elementos Traços Envasados no Brasil, galera Produtos envasados no Brasil Tá bom, galera? Fica a dica aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Comentem Comentem aqui Curtam aí Não deixem de comentar, galera Pode comentar Comenta aí Pra gente estar interagindo Dentro do grupo Apresente o aquário de vocês No grupo Participem lá do sorteio Tá bom, galera? Um abraço Até mais